Oi gente, essa é minha avó que eu amo muito e ela vai ensinar a gente a fazer farofa da dona Bia. O que tem aqui na panela? Aqui tem como é o bacon picadinho, quando ele tá quase sequinho. Aí depois eu boto um copinho de coral, depois eu boto uma cebolinha quando estiver pronta, depois eu coloco a farinha e depois eu coloco batata palha. Se tiver boa de sal, eu não coloco sal e se não tiver boa de sal, eu coloco sal. Ai, que linda minha avó. Aqui a avó botou azeite também? É, botei um pouquinho, porque esse bacon não tem muita gordura. Quando o bacon é gorduroso, ele não precisa botar azeite. Aí pode botar, mas bota um pouquinho. Entendi. Com a avó que tem bastante azeite, né avó? Tem. Aí por que tem bastante azeite? É porque é muita gente. Ah, então vai ser bastante farofa? Isso. Entendeu? Então aqui a gente tá esperando o bacon fritar. Quando estiver bem sequinho, né avó? Isso. Aí a avó vai acrescentando os outros ingredientes. Os outros ingredientes. Assim, já tá quase na hora, né avó? Isso. Tá quase na hora. Se deixar passado o ponto, ele fica muito duro. Tá muito duro. Isso. Então, na verdade, esse azeite não vai secar? Não. Não. Olha aí, ó. Imagina o cheirinho. Que delicião. Aperte ficar bem. Tá? Hum. Uma colherzinha de colorau. Isso. A gente conforme com a cor pra ficar mais, a gente coloca mais, conforme. E também pra dar a cor na farofa, né? É. Conforme é o tanto de azeite que tu vai fazer pra muita pessoa, tá? É. Como essa farofa vai ser bastante... Agora ele tá pronto. Agora coloca a cebolinha, tá? Tá. Ó. A cebolinha é a última que tu bota pra não ficar com... tem que ficar com gostinho, tá? Ó. A cebolinha já deu gosto. Tá bom? Agora a nossa farofa vai colocar a farinha. É. Mas fica muito gostoso. Agora a gente coloca uma batata. Hum. Bastante batata. Isso. Ficou. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Eu vou colocar mais uma farinha pra ficar bem... com o pouquinho, né? Vou colocar mais duas colheres de farinha. Agora, Kelly, você experimenta ver se está boa de sal. Então, se você não tiver, a vó vai botar mais um pouquinho de sal. É. Um pouquinho de sal. Você experimenta. E pronto, né? É. A farofa, Kelly, está pronta. Tem que ser assim, não muito seca, que também não tem gosto. E a batata também tem que ficar assim, como a vó botou aqui, tá? Para dar uma crocância. Isso. É muito gostosa. Bota uma peça maior. Aqui é bom para o pessoal ver como deu bastante farofa. Deu dois potinhos. É, porque é muito cheio. Tá pronta a farofa. Um beijo, pessoal. Se inscreve no meu canal. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.